Venina, diga onde te encontrar São Paulo, Nova York ou BH Me fala que eu vou te buscar O que você fez em mim Que me deixou tão afim Como fomos ontem, quero hoje e depois Faz de tudo outra vez Com direito a replay Da cama amassada Minha boca borrada Do seu batom que eu tirei São Paulo, Nova York ou BH Vem embora, papai!